Eu te entendo quando você vem falar que ainda sente o mesmo com o seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez e sei bem o que você passou Eu te entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano, caso você precisar E vai passar, serei o seu segundo plano, caso você precisar Ai, 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 ai Bora pro refrão, vem, 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 vem Com um sorriso de sempre e mais de uma garrafa para ver Sou eu pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida pra lá São águas passadas com um sorriso de sempre E mais de uma garrafa para ver Sou eu pronto pra dizer, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Eu te entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano, caso você precisar Mas vai passar, serei o seu segundo plano, caso você precisar Ai, 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 ai Com um sorriso de sempre e mais de uma garrafa para ver Sou eu pensando em você, vem, bora beber E quer saber, deixa a vida parar São águas passadas com um sorriso de sempre E mais de uma garrafa para ver Sou eu pronto pra dizer, vem, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Com um sorriso de sempre E mais de uma garrafa para ver Sou eu pronto pra dizer, vem, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas E mais de uma garrafa para ver E mais de uma garrafa para ver